Mais de 73 bilhões de reais em créditos tributários foram identificados pela Receita Federal de janeiro a agosto deste ano. Eles são resultados de auditorias envolvendo fundos de investimento em participações e operações especiais, por exemplo. A Operação Ararate, que investiga lavagem de dinheiro, corrupção e crimes contra o sistema financeiro nacional no Mato Grosso, já tem lançamentos de cerca de 250 milhões de reais. A Greenfield, deflagrada no começo do mês, que busca fraudes em fundos de pensão, já foi responsável pela recuperação de quase um milhão e meio de reais e ainda tem 100 alvos em investigação. E a Operação Lava Jato, que teve as investigações iniciadas na Receita Federal em 2012, já recuperou seis bilhões e meio de reais até agora. E esse valor deve aumentar. Em relação à Operação Lava Jato, nós começamos na Lava Jato antes mesmo da deflagração dela externamente. Nós temos até agora, constituído na Lava Jato, seis bilhões e quinhentos milhões de reais já autuados. E temos uma expectativa de até o final do ano lançar mais um bilhão e quinhentos milhões. Ou seja, até o final do ano nós temos uma expectativa de oito bilhões de lançamento. Além das operações especiais, a Receita Federal está de olho nos brasileiros com recursos não declarados fora do país. Levantamentos com base em informações recebidas dos Estados Unidos em setembro do ano passado mostram que dos 915 brasileiros com rendimentos mais expressivos no país da América do Norte, apenas 277 haviam declarados ativos à Receita Federal. Para melhorar a identificação desses contribuintes, o Brasil aderiu à Convenção Multilateral para Intercâmbio Internacional de Informações Tributárias, que prevê a troca automática de dados com outros países a partir de janeiro do ano que vem. Além disso, a Receita quer firmar acordos bilaterais para ter acesso a dados retroativos sobre rendimentos brasileiros no exterior não declarados ao fisco. Nós estamos negociando acordos executivos com alguns países que são de nosso interesse para que esses dados, que esse acesso às informações, sejam retroativos. Já iniciamos discussões com a Suíça e com o Panamá e temos expectativa que com esses países nós consigamos ter acesso às informações retroativas. se inscreva e freaked out he e aí Tchau.